Eu sou uma garota de família e meu castelo já tá sendo vigiado Pelo meu dragão mulato Pelo meu dragão mulato Não é a história da carochinha que existe fada madrinha É melhor tu levar fé Eu ando na minha, não sou tão bobinha Isso hoje eu tô sozinha só pra ver qual é Não sou tão facinha como várias princesinhas Que já quer virar rainha, ver se acha mulher Eu fico na minha, o meu bonde é das novinhas É melhor andar sozinha do que com mané Não tenho namorado, minha fada tá do lado Explicando que é errado e que o rei não quer Meu reino tá lotado de escravo avançado Que quer ser meu namorado e pegar no meu pé Vou mandando logo o pego Eu não sei se ele é chato Mas vou beijar esse sap e ver o que ele quer Se for pacor furado, meu castelo é vigiado Pelo meu dragão bolado, então mete o pé Entra no meu mundo de magia Deixa a fantasia e fica do meu lado Eu sou uma garota de família e meu castelo já tá sendo vigiado Vem, bebe a guarda-fonte, passa longe do dragão Passa pela ponte, pega a chave do portão Fala com o rei e com a rainha Fala com a fada madrinha pra pedir a minha mão Vem, bebe a guarda-fonte, passa longe do dragão Passa pela ponte, pega a chave do portão Fala com o rei e com a rainha Fala com a fada madrinha pra pedir a sua missão Eu sou uma garota de família e meu castelo já tá sendo vigiado Pelo meu dragão bolado Pelo meu dragão bolado Não é a história da garotinha que existe fada madrinha É melhor tu levar fé Eu ando na minha, não sou tão bobinha Sou de outra sozinha só pra ver qual é Não sou tão fazinha como várias princesinhas Que já quer virar rainha pra se achar mulher Eu fico nevinha, o meu bonde é da sovinha É melhor andar sozinha do que com mané Não tenho namorado Minha fada tá do lado Me explicando que é errado E que o rei não quer Meu reino tá lotado de escravo Aboçado que quer ser meu namorado E pegar no meu pé Vou mandando logo pago Eu não sei se ele é chato Mas vou beijar esse sap E ver o que ele quer Se for papo ou furado Meu castelo é vigiado Pelo meu dragão bolado Então mete o pé É Entra no meu mundo de magia Deixa a fantasia e fica do meu lado É Eu sou uma garota de família Ele é meu castelo Já tá sendo vigiado Vem, pega a guarda-fonte Passa longe do dragão Passa pela ponte Pega a chave do portão Fala com o rei Fala com a fofa da madrinha Pra pedir a minha mão Vem, vem, pega a guarda-fonte Passa longe do dragão Passa pela ponte Pega a chave do portão Fala com o rei Com a fofa da madrinha Fala com a fofa da madrinha Quem cumpriu sua missão É Eu sou uma garota de família Meu castelo já tá sendo vigiado Pelo meu dragão bolado 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 Pelo meu dragão bolado